No vídeo de hoje, eu vou experimentar comidas e doces coreanos. Isso mesmo, gente! Essa semana, nós fomos em um restaurante coreano que tem aqui no Rio de Janeiro, que nós somos apaixonadas. Sério, gente, ele é muito bom. Minha mãe, ela tinha um negócio, um medo da comida coreana, né, mãe? Mas fala, a gente é apaixonada nesse restaurante, né? Sim, muito bom, Carol. Gente, é muito bom. E aí, lá tinha, tipo, uma prateleira com várias guloseimas coreanas, e a gente decidiu comprar pra experimentar aqui junto com vocês. Então, eu tô muito animada. Já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E aí, mãe? Por hoje eu começo. Eu não coloquei todos os doces aqui pra não acabar já com a surpresa, né? Então vai, mãe. Qual, gente? Tem alguns aqui? Esse aqui, que eu tô doida pra comer. Esse? Uhum. Bom, esse aqui é um peperumpepero. Não sei muito bem como pronuncia. Assim, a gente já comeu desse aqui, só que a gente comeu de óleo, de chocolate normal. Mas nunca esse aqui. Esse aqui é meio crunchy. E é o meu chocolate favorito, assim, esses crunchezinhos. Ai, gente, será que é bom, mãe? Ai, eu tô animada. Gente, esse aqui, ele é bem conhecido. Quebrei um. Como que bem? Ele vem vários assim. Tem assim, tem assim? Não, eu acho que eu quebrei. E aí, mãe, será que é bom? Crocante eu tô vendo que é, né? Tô ouvindo. É bem gostoso. Muito bom, né? Gente, esse aqui é muito legal. Por quê? Essa parte aqui é salgadinha. E com o chocolate fica aquela mistura de doce com salgado, sabe? Nossa. É igual aquele biscoitinho que a gente compra, que vem cheio de salzinho? É parecido. Deixa eu pegar. É igual... Só não tem o sal. Só não tem o sal, isso que eu ia falar. Nossa, bem gostoso esse. Gostou desse, mãe? Gostei bastante. E tem um outro, Pepper, de outro sabor. Então eu já vou pegar logo, né, gente? O do outro sabor pra gente experimentar e ver qual a gente prefere. Será que também vai estar todo quebrado? E vem bastante aqui ou vem um pouquinho? Vem um pouquinho, assim. Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu acho que vem nove e dez. E aí, qual que é o mais gostoso? O preto? Não gostoso. Esse é chocolate branco. Eu não gosto de chocolate branco. Esse aqui é de amêndoa, gente. Um chocolate branco. Mas parece coco. Não, mãe. Esse é uma amêndoa. É de chocolate branco, gente. Eu não gosto de chocolate branco, mas ele é bem gostoso. Tem um gostinho meio amanteigado. E ele tá um pouquinho mais murcho também que esse daí, ó. Mas esse também, né, mãe? É o crunch. Ele tem que ser crocante. Tô sentindo o biscoito um pouco murcho, talvez. Ah, não tô sentindo, não. Não, não é o biscoito. É o chocolate. É o chocolate. É porque esse aqui, ele é todo crocante mesmo. Bom, vamos pro próximo, gente. Esse aqui eu acho que é o mais normal que a gente tem. Vamos pra uma bebida, mãe? Temos aqui essa bebida aqui. E eu achei ela bem diferente. Por quê? Aparentemente, ela é de uva com coco. Nossa, uva com coco não combina nada. Não sei, gente. O nome dela é Coco Palm. Tem aqui escrito também. Mas isso aqui, essa parte aqui, gente. Eu tenho uma amiga que estuda coreana. E aí eu mandei pra ela. Malu, como se pronuncia? Ela falou que é Coco Palm. Mas aí é a mesma coisa que tá aqui. Então vamos ver. Será, mãe, coco e uva? Eu não apostaria, não. Na verdade, eu nem queria comprar esse, gente. Eu falei, nossa, Carol. Ó, tem aqui, ó. Tem água, suco de uva, polpa de coco e aroma de uva. É suco de uva com polpa de coco. Parece uma água de coco com gás. Já espirrou ali. Nossa, tem cheiro muito bom. Muito bom? Parece uma água. Não tem muito gás, não. Não? Não, é suco. Agora uma pergunta. Isso que eu ia falar. É suco ou é refrigerante? É bebida saborizada. É suco. Ah, porque se for refrigerante, eu não posso tomar. É suco. Gente, não tô tomando mais refrigerante. Deixa eu provar, então. Ah, eu posso tomar. É, ó. Não tem gás. Nossa, é muito gostosa. Muito. E ela tem um sabor muito suave. Né, fraquinho, mas gostoso. Bem suave, gente. Tem um gostinho de uva. Dá pra sentir, sim. Sabe, ele tem gosto do suco de uva. Aquele que a gente compra, sabe, integral. Bem forte. Bem gostoso. Só que tipo, de uma maneira suave. Eu não sinto muito gosto de coco nele. Não, eu também não senti nada coco. Uva bem fraquinha. Mas talvez o coco fez com que ficasse mais suave, entendeu? É, verdade. Nossa, eu adorei. Bem gostosa. Dá pra gente pedir quando a gente for lá agora, né? Verdade. Verdade. Na verdade, essas bebidas aqui, eles vendem pra você consumir no local, né? Comendo a comida pra você entrar todo no clima. Mas a gente sempre acaba pedindo água. Ontem eu até pedi um café, né? Café gelado no final. Café gelado. Nossa, foi bem gostoso. Na próxima eu vou pedir cocô pau. Então, e agora? Esse aqui, eu acho que a gente já experimentou. Porém, eu não lembro. Ah, será? Ah, eu não lembro. E quem será que lembra? É que na verdade a gente fazia experimentando doce japonês. Aí talvez pode ter passado um doce coreano assim, no meio. É, lá a gente sabe que era coreano, é isso? Sim. Bom, ele aqui, o nome dele é kanchu. E ó, biscoito de chocolate. Mas talvez tenha sido outro, Carol. Porque a gente experimentou tantos esses biscoitinhos diferentes. Que idade, gente. Ai, que linda a embalagem. Que linda. Será que isso é o que as crianças coreanas comem assim? Levem pra escola? Não, mãe. Eu acho que na escola não. Elas têm repentório, né? Ah, ela não leva lanche? Ela não leva lanche. Sério? Que triste. Não pode levar um lanchinho na merendeira? Eu acho que você come na escola. Não sei, gente. É, mas saudável, né? Mas deve ser igual às escolas na Europa. Olha, mãe. Tem personagem. Que bonitinho. Olha. Tem desenhozinhos. Mas é personagem? Não, tem desenho. Eu fiquei com medo. Olha aqui, gente. Ó, tem um bonequinho aqui. Tem uma mãozinha. Outra mãozinha. Vai, pra vai, mãe. Cheira. Eu primeiro tô cheirando. Cheirinho é bom. Recheidinho. Não, eu gostei. Mas, tipo, não amei, sabe? Uhum. O recheio é até gostosinho. A massinha que eu achei sem graça. Já, eu achei ao contrário. Eu gostei da massinha. Eu não gostei muito do recheio. Olha, gente. É porque o recheio é bem docinho. E como eu sou formiga... É. Mas, assim, eu acho que é muito da opinião de cada um. Eu gostei. Mas, admito, eu não compraria pra ficar, tipo, beliscando, assistindo um filme e uma coisa assim, entendeu? Mas, ah, tem como umzinho. Tô satisfeita. E está ela tomando o meu suco. Carol, eu peguei um pedaço na bebida. Isso aqui é gelo, mãe. Não é gelo. Olha. É um pedaço de coco. Não creio. É assim. Olha aqui. Será? Uhum. Ah, é porque vem polpa de coco. Tem uns pedacinhos aí. Pode olhar. Olha lá no fundo. Nossa, verdade. Não dá pra ver. Deixa eu mostrar. Vocês conseguem ver? Que assim, ó. Bem lá. É porque é transparente. A gente estava falando do biscoito. Do nada, a gente voltou pra... Não. Pro suco. E a gente falou que não tinha nada de coco. Sim. Na verdade, tem pedaços de coco. Tá, o biscoito eu vou dar nota 8. Mãe, vamos para esse. Deixa eu ver. Um noodle. Gente, quando eu vi isso aqui, eu falei... Ah, não. É de camarão. Eu quero. Mas chegando em casa, a Carol falou que parece que tem pimenta. É aqui que está cheio que é pimenta. Tem escrito Spice Shrimp. Shrimp. Dá noce, cara. Spice é apimentado. Shrimp, camarão. As instruções estão em inglês. Então dá pra gente entender. Aqui tem a tabela nutricional em português e tal. Meu Deus, eu não consigo abrir. Abre na força. Então vamos ver. Tá falando aqui, ó. Vamos vendo? Que a gente precisa colocar pela metade a água e esperar um pouco. Esperar quatro minutos. Aparentemente vai ter uma... Fala pra gente abrir só metade do pacote. Nossa, porque tem que fechar pra dar o vaporzinho depois. Ai, vem aquele molhinho. Ai, gente, não acredito que eu vou até comer isso. Ai, mãe, tem muito cheiro de camarão. Eu não gosto de camarão. Ah, você não gosta o quê? Que você estava comendo camarão ontem. Eu não gosto de miojo de camarão. Cheira? Tem cheiro de camarão. Hum, parece ser bom, hein? Vamos lá fazer. Pra gente adicionar água até essa linhazinha, tá vendo? E aí, tá falando pra adicionar um power, não sei o quê. Será que é esse aqui? Ah, com certeza. Mas já adiciona? Não vou adicionar. Hum! Nossa! E agora, chacoalha, mexe, faz o quê? Acho que vou botar só um dadinho aqui assim, ó. Não sei se é pra fazer isso, mas eu vou fazer. Dá uma mexida. E vou esperar quatro minutos. Carol, não é possível. Isso aqui vai cozinhar e esse pó vai ficar em cima. Então era pra eu ter botado o pó depois, né? Eu acho que era pra eu botar o pó... Não sei, na água, então... Ah, agora ele afundou. Tá. Oi, depois eu misturo com o direito. Aí agora fecha e espera quatro minutos. Enquanto o nosso macarrão fica pronto, vamos para o próximo. Temos aqui chocopá. Isso aqui, gente, é muito conhecido. É o doce favorito de muita gente. Esse aqui, gente, ele é muito legal porque ele tem marshmallow dentro e tipo uma camada de... Bolinho. Bom, vou mostrar pra vocês. Nossa, parece um alfajor. Mas o gosto não. Tá vendo? Olha o marshmallow aí. Lá no restaurante tem uma sobremesa que eles fazem com isso aí. Aí eles colocam sorvete, né? E uma calda. Com ele. Nossa, ele é bem gostoso, gente. Puro assim, você gostou? Parece muito a massa do alfajor e marshmallow. O problema dele, esse marshmallow que tem no meio, eu não gostei muito. Eu acho que no meio, o doce de leite fica mais gostoso. É, eu também acho. Mas ele é bem bom também, mãe. É porque a gente tá muito acostumada com o de doce de leite. Mas dá pra comer, legal. Óbvio. Você comeu no restaurante. Comeu inteiro, gente. Com sorvetinho ali, calda. Acho que o nosso noodle ainda não ficou pronto. Então vou esperar um pouco. E vamos para o próximo. Uma bebida. Bom, aqui, pela minha amiga, ela falou que tá escrito de adu sodá. A calda falando que é pela amiga, pra poder tirar a responsabilidade. Se eu estiver falando pronúncia errada, o problema é meu, a pronúncia, né? Mas ela, o que ela leu. De adu sodá, que é refrigerante de ameixa. Nada mais do que isso. E temos aqui em inglês, né? Sparkling plum. E agora? Será que vem pedacinhos de ameixa também? Não sei, gente. Eu nem lembro que eu gostei da ameixa. Esse aqui a minha mãe não queria que eu levasse. Gente, porque é refrigerante de ameixa? Não, tá? Você não queria que eu levasse nenhum dos dois, né? É difícil, né? Ela queria que eu trouxesse o de melancia. Não, eu queria, na verdade, que você trouxesse um Guaraná Antártica. Cheirinho, cheirinho. De ameixa? Cheirinho de bala. Sério? Eu acho que tem cheiro de ameixa. Não sei, eu não lembro o cheiro de ameixa, mas eu acho que tem cheiro de ameixa. Ó, ele tem água, açúcar, suco de ameixa, gás carbônico, aroma artificial de ameixa. É de ameixa mesmo. Ah, é de ameixa mesmo, gente. Agora tá comprovado. Inclusive, ele tem cor de ameixa. Não, mentira, tem cor de Guaraná. Nossa, mas é um Guaraná aguado, né? Que misturou com uma... Nossa, muito cor de Guaraná. Não, mãe, eu acho que tem cheiro de ameixa. Deixa eu ver. Tem cheiro de ameixa. Hum, cheirinho bom. Sabe o que parece? Ai, me lembro. Não sei, o cheiro... Na verdade, você sabe o que tem cheiro? De pêssego. Ah, é verdade. Sabe o que eu ia falar? Que tem cheiro de Natal. Mas sabe por que tem cheiro de Natal? Por causa do pêssego. Que aqui em casa não pode faltar pêssego no Natal. É, cheiro de pêssego. Cheiro de pêssego. Não é pêssego? Gente, eu acho que a ameixa lá é pêssego, Carol. Gostei muito não. Não? Deixa eu provar. Ai, muito doce, gente. Muito doce. Ai, tem gosto forte. Gostoso. A Lúcia nem bebeu refrigerante, né? Gente, essa aqui é refrigerante? Eu não tô bebendo refrigerante. Mas isso aqui não vale, né? Eu não bebo refrigerante brasileiros. Tá bom, mãe. Os coreanos... Os coreanos eu tô tomando. E aí, você gostou? Eu achei muito doce, gente. Mas tem um gostinho de pêssego. E aí? Opiniões? Eu diria que é de pêssego. Mas, quando eu for lá no restaurante, eu vou pedir esse aqui. Que eu gostei mais. Ou a gente pode pedir um outro pra experimentar. Ah, verdade. Bom, vamos lá. Eu acho que agora ficou pronto, hein, mãe? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha que belezinha. Chegou que tá saindo fumacinha, Carol. Ah, sim. Eu queria comer com rashi, né? Mas eu só tenho esse rashi aqui. O que seu tio te deu? Não é nem rashi coreano, mas... Vambora. Nossa, bem acumentado. Tem gosto de camarão? Não. Não? Eu perguntei de brincadeira. Eu falei, gente, não é possível, né? Eu acho que a Carol gostou. Tá bom. Tá vendo? Não gostei muito não. Não. Não sei lá, gente. Tipo, eu não tenho muito gosto, assim. Ele é só muito apimentado. É isso que eu sinto. E parece cup noodle, sabe? É o mesmo macarrão de cup noodle. Não é o macarrão do miojo que a gente compra, sabe? É o macarrão do cup noodle, que é mais durinho. Não sei. Talvez porque eu não esteja provando o caldo, né? Eu não sei. Sei isso que tá fazendo. Pega uma colher pra eu experimentar esse caldo. Pra ver se tem gosto de camarão. Colher em nossas mãos. É o caldo. Tem gosto de camarão. Pimentadíssimo. Desceu rasgando a garganta. Prova, mãe. Bom, eu sou suspeita porque eu amo camarão. Meu prato preferido. Ah, mas esse aqui eu não gostei, não. Prava o macarrão, mãe. Por que que eles botam pimenta no negócio? Carolina, eu nem sei comer com isso aqui. Dá pra enrolar? Não, mãe. Não faz... Não, mãe. Ah, não pode, gente. Pera aí. Eu vou tentar. Vou tentar manter a tradição. Não, esse rachi já não tá mantendo. Nossa senhora. Mas acontece, o macarrão é até gostosinho e tal. Ficou bem macio. Mas o camarão, gente, não combinou assim. É isso que eu falei. Mas acontece que a gente já não gosta desse tipo de comida também, né, Carol? Gente, eu não sei aonde estávamos com a cabeça de pegar isso aqui de camarão. Não fica legal miojo de frutos do mar. Todo mundo fala disso. Não fica. Eu acho que de carne é o melhor, né? É de carne, de frango. Oh, de frango horrível. Ai, gente. Eu acho que nenhum fica bom porque eu não gosto disso aí, não. Bom, gente, eu acho que acabou. E aí, mãe, qual foi o seu favorito de tudo que a gente experimentou aqui? Ai, deixa eu pensar. Ah, eu acho que é a bebida, Carol. Eu gostei muito do cocô-pau. Só o de coco, que depois eu provei, o pedacinho de coco me incomodou um pouquinho. Adorei aço também. Eu gostei desse aqui. Eu também, os dois. Então a gente... Olha, o nosso paladar está junto, hein, Carol? Gostei do chocopai também. Mas o meu preferido foi essa bebidinha aqui. Ela é muito gostosa. É, mas a gente já sabe o que vai pedir quando ir para um restaurante. Vou postar lá nos meus stories. Mas vai demorar, porque eu fui essa semana. Então até a gente ir de novo, né? Temos que experimentar o mexicano ainda. É verdade. A gente sempre está indo nesses restaurantes diferentes. Só que a gente não mostra. Tem um venezuelano. A gente tem que mostrar aqui no canal também. Não só lá nos estores. É verdade, gente. Se vocês quiserem, a gente mostra aqui. A gente vive indo em restaurantes diferentes. A gente foi no aniversário da minha mãe. Ah, a gente postou no aniversário da minha mãe. Que era inspirado em culinária francesa. Muito, muito, muito perfeito. Muito bom. Bom, espero que tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. E tchau. Tchau.